Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Mundo Vermundo, certo? Hoje nós vamos falar sobre a grande estrela do vinho argentino, certo? Exatamente, o Malbec. Não estamos falando nem de Maradona, nem de Messi, nem de nenhum futebolista. Vamos falar hoje do Malbec. Se você for para Buenos Aires, ou qualquer cidade na Argentina, vocês vão ver que se eles te oferecerem, ah, quer um vinho da casa? Não é aquele vinho mais genérico, etc. Normalmente eles vão servir o Malbec, uma taça de Malbec, sim. Porque o Malbec é basicamente um dos patrimônios nacionais argentinos, tá? Ao lado do Dut de Leite, do Boca Juniors, também de Bariloche, tá? E da própria Buenos Aires. É um dos grandes patrimônios argentinos que eles colocam algo como se fosse uma... É um patrimônio nacional, basicamente, tá? Muito bem. Mas como é que o Malbec chegou na Argentina? Qual é a história dele? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá. Bom. A história, galera, é o seguinte. A uva Malbec, ela não é uma uva originária da Argentina. Ela é uma uva originária da França. Mais especificamente, de uma cidadezinha chamada de Carrores. Certo? Eu acho que fala assim, Carrores. Eu dei uma olhadinha na tradução. É um tipo de R que eu não consigo falar. Tá bom? Então é Carrores. É uma cidadezinha pequena, muito simpática. Certo? Tem essa ponte aqui com as três torres, etc. Deve ser um lugar muito bonito e agradável para se visitar. Muito bem. E ela é uma cidade que fica próxima de uma região vinícola, chamada Bordeaux. Certo? Bordeaux é uma das grandes regiões vinícolas francesas. Se a gente for olhar aqui no mapa, certo? Carrores está aqui, Bordeaux está aqui, Languedoc, que é outra região vinícola, também está aqui. Aqui nós temos Armanhá, que também faz alguns vinhos. Bejolá, Borgônia, Champagne, etc, etc, etc. Muito bem. Então, o que que acontecia? Bom, pela proximidade de Carrores com Bordeaux, nem todas as safras de Bordeaux, durante uma época, eram safras boas. Nem todas eram tão boas assim. Algumas, inclusive, eram safras que não eram boas. Então, o que que acontecia? Você não podia fazer, por exemplo, um vinho puro. Por exemplo, um Cabernet Sauvignon daquilo, porque a safra não vinha. Você tinha que misturar diversos tipos de vinho. A gente chama normalmente de vinho de mesa. Você tem o vinho varietal, que é o vinho, que é o específico Cabernet Sauvignon, Malbec, Chirras, Chardonnay, Merlot, etc. E você tem aquele vinho de mesa, aquele vinho do dia a dia, que eles misturam dois, três, quatro tipos de vinho para dar uma harmonizada geral. E fica um vinho que fica mais ou menos bom para todo mundo. Certo? Muito bem. Então, inicialmente, a uva Malbec era utilizada em blends com os vinhos Bordeaux. Por quê? Por que isso? Porque o Malbec, na França, antigamente, isso aí lá no século XIX, ele era considerado um vinho não de primeira categoria. Ele não era considerado um vinho porcaria, de forma alguma, mas ele não estava entre as grandes estrelas do vinho. Caors. Eu já estou dizendo aqui. Caors. É, o pessoal dá uma arranhada na garganta que eu não consigo falar. Então, o que acontece? Ele não era considerado um vinho de primeira categoria. Então, ele era usado nessas misturas que eles faziam, principalmente, na região lá de Bordeaux. Muito bem. Por que isso? Porque, originalmente, a uva Malbec, ela era pouco resistente a extremos climáticos e pragas. Isso é. Ela é uma uva que, apesar de ela ter a sua origem em Caors, ela não se deu bem naquele terreno. Certo? Então, se em um ano se tinha um verão muito chuvoso, um inverno não tão frio assim, a coisa desandava. Ela é uma uva muito sensível. Então, a produção de vinhos locais, certo? Ela era muito pequena. A produção pura, o Malbec puro local, pra consumo, era muito pequeno. Era normalmente utilizado nessas misturas, ou então você tinha que misturar algum outro tipo de uva com ele. Então, ele era mais ou menos como se fosse um vinho de correção. Era acrescentado como se fosse um vinho de correção. Legal, Edu, mas o que isso aí tem a ver com a Argentina? Muito simples. Lá no começo, lá no começo do século XIX, lá no começo do século, perdão, no final do século XIX, a Argentina estava crescendo muito. Vamos lembrar que a Argentina é um país de imigrantes, principalmente italianos e espanhóis. Então, esses imigrantes tinham muito hábito de tomar vinho. E eles começaram a plantar em algumas localidades, as uvas que eles trouxeram. Então, eles plantavam pionoa, caberga sauvignon, aquelas uvas que existiam naquela época. E o que aconteceu? Essas uvas tinham dificuldade de aclimatação na Argentina. Elas estavam aclimatando muito devagar. Então, os vinhos não estavam saindo tão bons. Então, um grupo de vinicultores foi até a França conversar com os enólogos franceses para falar, ó, a gente está com um problema. O nosso terroir, ele não está tão bom assim. As nossas uvas estão aclimatando muito devagar. Ou então, não estão aclimatando. O que a gente faz? Eles falaram, ó, leva umas mudas de Malbec, certo? Que daí vocês fazem um pouco de vinho Malbec e corrigem esse problema. É o que a gente faz aqui. Tá bom. E eles levaram esse Malbec para a Argentina. O que aconteceu? Antes da gente continuar, vou explicar para vocês o que é o terroir. O terroir, certo? Ele é um conjunto de fatores que influenciam no sabor, na qualidade e nas características do vinho. Então, você tem a questão do solo, se o solo é mais ácido, se ele é mais alcalino, etc. Você tem o fator de insolação, certo? Se bate muito sol na uva, se não bate direcionamente desse sol. O próprio clima, certo? Esse próprio clima, se ele é mais seco, se é um clima mais úmido. Como é que é o regime de estações. Os períodos é a direção da insolação que você tem da luz do sol sobre as uvas, sobre as alamedas dos parreirais. Como é que eles estão plantados em relação ao sol, certo? O tempo que esse sol brilha na região, tanto no verão quanto no inverno. A declividade do terreno. Porque um terreno com declive maior, ele vai reter menos água. Com declive menor, ele vai reter mais água. Então, isso influencia. O ênfito geométrico, isso é, quanto que chove naquela região. As temperaturas mínimas e máximas de cada estação do ano. Se são estações muito definidas ou pouco definidas, certo? Se faz muito frio no inverno, faz porque o inverno é mais quente. Se faz muito calor no verão, se o verão é mais ameno. A altitude no qual o vinhedo é plantado, se ele é plantado mais ao nível do mar, se ele é plantado ao sopé de montanhas. Isso tem uma grande influência. Até mesmo o regime de ventos. Se ele venta mais no outono, se venta mais no inverno. Como é que a uva vai se proteger desses ventos. Daí vai entrar a expertise do viticultor. Isso é o quanto que o viticultor consegue cultivar essas uvas, de uma forma bacana. O quanto que ele consegue fazer o cultivo dessas uvas de uma forma legal. O cuidado que ele vai ter e diversos outros fatores. O cuidado em relação a engarrafamento, a maturação da uva, a fermentação, etc. Tudo isso forma o terroir de uma região. Então são características comuns que você tem. E o que aconteceu? Eles vieram para a região aqui de Mendoza, na Argentina. Onde eles estavam tentando aclimatar. A Argentina tem várias regiões vinícolas, mas Mendoza é a principal. Então eles estavam tentando aclimatar aqueles primeiros parreirais. E eles pegaram, plantaram a uva Malbec lá. Qual foi a surpresa dos viticultores argentinos? Quando a Malbec se aclimatou lá na Argentina. Porque o que acontece? Você tem duas formas de você misturar uma uva, Você fazer vinho misturado. Ou você pega cachos de uva da Cabernet de Savion, da Malbec, da Pirono A, Junta tudo, macera tudo aquilo. Já mistura tudo na maceração. Depois fermenta tudo junto. Ou então, a melhor forma é você pegar um vinho de cada, certo? E misturando aos poucos para você ir equilibrando o sabor. Essa é a melhor forma. O que aconteceu? Eles foram fazer a segunda parte. Isso é, fizeram primeiro o vinho Malbec, depois o Cabernet de Savion, Depois outro vinho. Foram fazendo essas correções. Então eles provaram, por exemplo, o Cabernet de Savion e falaram, Bem mais ou menos esse vinho. Vai ter que fazer a correção. E vão misturar com o Malbec? Vamos provar com o Malbec como é que está. Na hora que provaram o Malbec, os órgãos da turma fizeram assim, Exatamente, o Malbec estava excelente. O vinho Malbec estava muito, muito bom. A uva se aclimatou de um jeito, certo? Aos vinhedos, ao terroir da região de Mendoza, Que o vinho ficou excelente. E a partir daí eles foram melhorando cada vez mais esse vinho. Então eles falaram, Bom, vamos deixar um pouquinho de lado aquelas ruas que estão com dificuldade de adaptação. Continuaram, porque a gente ainda não faz apenas Malbec. Mas vamos investir no Malbec, que está sendo um vinho muito bom. E eles começaram a investir muito no Malbec. Então eu não vou dizer que foi por acidente, não foi acidente. Mas a história é mais ou menos essa. Esse é o Malbec, ele é um vinho francês, é uma uva francesa. Se adaptou tremendamente ao terroir da região de Mendoza. Essa região de Mendoza, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, é uma região que é próxima dos Andes. Então você tem vinhedo lá, que está a mil metros de altura. Quase dois mil metros também. Você tem vinhedos muito altos. E ele tem uma amplitude térmica, isso é, do meio dia, certo? Que é o maior sol, até, sei lá, meia-noite, duas horas da manhã, até a hora de morro, frio. Ele tem uma amplitude térmica, às vezes, de quase 30 graus Celsius. Daí você fala, poxa Eduardo, mas você não falou que a uva Malbec não gosta de estremos? Então, ela não gosta. Mas, é a questão da altitude e a questão do terreno, certo? Em torno de Mendoza, que é um terreno árido ou semiárido, certo? Então você pode ver, ó. Em Bordeaux, chove mais de 900 milímetros, certo? Nessa região mais desértica, chove 200 milímetros de chuva anualmente. É muito pouca chuva que dá lá. É muito pouca chuva. Então, o que acontece? É muito sol, pouca chuva, invernos muito, muito, muito frios na região e verões que são quentes, certo? E o próprio terreno, a questão da acidez do solo, a declividade, etc. Tudo isso ajudou a uva Malbec a se adaptar muito bem. Isso aí transformou uma desvantagem que a Malbec tinha em uma grande vantagem. Isso é. Vocês veem como é que é o conceito de terroir, né? Isso é. Não adianta se falar, poxa, essa uva não gosta de clima extremo. Mas ela pode não gostar de um clima extremo na França. Mas na América do Sul ela gostou. Porque não é apenas o clima que interfere, é todo o restante do conjunto. Certo? E essa região de Mendonça, boa parte da irrigação que você tem, ou é a água de degelo que desce dos Andes, certo? Na primavera, certo? Ou então são pequenos rios que existem lá. Ou então a água de subsolo também que usam para fazer a irrigação dos parreirais, tá? Os parreirais tem uma média lá de 25 a 30 anos de idade. Alguns são mais antigos, outros são mais novos, tá? Porque a produção de Malbec, ela cresceu muito nos últimos anos. Muito bem. Vamos continuar. E Mendoza também? Mendoza? Não Mendoza. Mendoza. Ela é dividida em algumas regiões vinícolas principais. Tem várias, tá? Mas no geral, é no Rande Cunho, que você tem Maipu e Vale do Uco, tá? Vale do Uco. E quem vai para Mendoza, recebe uns guias de vinícolas, etc. Que você pode visitar, que são diversas vinícolas. Até aquelas vinícolas grandes, até aquelas vinícolas pequenas. Você consegue fazer enoturismo em Mendoza, tá? E Mendoza está localizada nessa região aqui, ó. Certo? Então, aqui você tem Mendoza. Aqui você tem Rio Negro. Tá? Buenos Aires. Tá? Aqui, ó. Buenos Aires está aqui, ó. Então, ela é mais ou menos na direção de Buenos Aires, só que é nos Andes. Tá? Bem aqui na região dos Andes. Ah, Edu, mas eu já vi Malbec chileno. Sim, existe Malbec chileno. Carmenero também, ó. A história do Malbec é mais ou menos com Carmenero, que aconteceu também no Chile, tá? A uva Carmenero também é uma uva de origem francesa, que se adaptou melhor no Chile do que na França, tá? É mais ou menos a mesma história que você tem, tá? E o que o Malbec é, para a gente ir no Carmenero, é para o Chile, tá? Se bem que o clima do Chile, ele é mais úmido, o clima do Chile, tá? Ele é um clima mais... Ele não é tão desértico quanto o clima aqui da região de Mendoza. Muito bem. Legal, legal. Então, galera, a partir daí, em todo o século XX, a produção foi aumentando e se aprimorando a cada ano. Primeiro para a produção local argentina, para o consumo local da Argentina. Depois, isso aí passou a ser vendido para fora também, inclusive para o Brasil. Edu, mas Malbec é cultivado só na França e na Argentina? Não. Você tem Malbec cultivado na Austrália, você tem na Nova Zelândia, você tem no Chile, você tem Malbec cultivado nos Estados Unidos. Mas o melhor Malbec que você tem, onde ela se aclimatou melhor, é justamente nessa região de Mendoza, tá? E aí, onde Malbec teve o... tem o seu... a sua... a sua melhor aclimatação. Outras regiões, com o passar do tempo, podem também chegar a uma boa aclimatação? Podem. Podem chegar tranquilamente também, tá? Vai demorar? Não sei. Aí vai depender do esforço dos agricultores de cada região, tá? Dos produtores de cada... de cada região. E quais são as grandes características do Malbec? Bom, o Malbec, ele é um vinho que tem uma acidez muito equilibrada, tá, gente? Ele tem uma acidez que ela é bem equilibrada. Ele não é aquele vinho muito ácido, tá? Aquele vinho assim que você toma, você fala, nossa, nosso vinho, ele me pegou na língua que ele é bem ácido. E ele também não é aquele vinho sem acidez nenhuma, parecendo um suco de uva. Ele é um vinho que tem uma acidez muito, 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 muito equilibrada. Certo? Muito bem. Ele também possui o Malbec? Galera do chat, quem tiver dúvida aí, pode colocar arroba mundo no ver o mundo, tá? Ele também é um vinho que possui taninos muito redondos, isso é, ele amarra a boca na medida certa. Isso é, ele nem aquele vinho que dá aquela amarrada na boca parecendo uma banana verde, e nem aquele vinho suavezinho, etc, parecendo um suquinho que é extremamente refrescante sem amarrar a boca, tá? Isso é, ele tem, certo, o tanino dele, os taninos dele, que são essas substâncias que amarram a boca, dá essa sensação de boca mais seca, eles conseguem, eles são arredondados, isso é, ele amarra a sua boca na medida certa, sem incomodar. Mas ele é um vinho potente, tá? Isso é, ele é um vinho que tem força, ele tem um gosto muito característico dele, porém o paladar dele é bem agradável, ele tem um paladar bem gostoso e sério, não é aquele vinho que você toma de pouquinho, aquele vinho que você quiser, você pode tomar uma, duas, três, quatro, tá? A textura dele na boca é muito boa, tá? Ele tem uma textura bacana na boca, ele deixa uma, uma, depois que você toma, a sensação dele que fica na boca é muito legal, e ele, normalmente ele é um vinho mais frutado, isso é, assim, mas, de frutas, como vou dizer, vermelhas, mas é de casca escura, tipo ameixa, cereja, cereja, mais madura, tipo assim, fruta de casca mais escura, entendeu? Ele lembra um pouco isso daí, quando a gente fala nisso, não é que ele tem o gosto das frutas, tá, pessoal? Não é nada disso, é que ele lembra, certo, isso aí. Muito bem. E, ele também tem, ele pode ter um toque floral, alguns malbecs tem um toque floral, às vezes lembra um pouco de baunilha, às vezes lembra alguma coisa de anis, ele tem essas, essas pequenas, essas pequenas nuances aí, tá? Legal, muito bem, muito bem. E, vamos lá, próximo ponto. Legal, Eduardo, mas vim com uma característica dessa, ele harmoniza com o quê? Bom, o malbec, ele harmoniza com muita coisa, tá? Ó, o malbec, ele tá aqui, ó, no tinto, certo, nos tintos secos, porém, ele não é dos mais secos, tá bom? Tá quase pro demissec aqui, mas, assim, não, não quase, mas ele tá querendo ir pra um demissec, tá? Pro meio seco. Muito bem. Então, ele cai bem com o quê? O malbec, por exemplo, ele cai bem com embutido, tá? Embutido com o malbec cai bem pra caramba, tipo, é, salsicha alemã, aquela Weinbursker, é, cai bem com, com diversos tipos de linguiças, é, com calabresa, ele cai bem também, certo? Com embutidos em geral, ele cai bem. Malbec também é um vinho, ele também é um vinho, porque ele vai muito bem com carne vermelha, sim, ele vai muito bem, o malbec é um dos melhores vinhos pra você comer com churrasco. Ah, mas churrasco a gente come com cerveja, tá? A gente experimentou comer churrasco com vinho, é outro churrasco, é outro churrasco, entendeu? Por quê? Porque o vinho, ele tem essa capacidade de harmonizar junto com o, como vou dizer, com a, com a carne, entendeu? Principalmente você pega uma picanha, um bife de chorizo, sabe? Geralmente com uma carne um pouco mais, é, mal passada, ele harmoniza bem, malbec consegue harmonizar bastante com carne vermelha, carne de vaca, tá? E peixe, e peixe, e frango, peixe e frango ele já não harmoniza muito não, tá bom? Peixe e frango ele já, assim, ele, ele não realça o sabor do peixe e do frango, o peixe e do frango também não realça o sabor do malbec, tá? Ele realça bem, por exemplo, com, com alguns tipos de cogumelo também, com, com cogumelo de gosto um pouco mais forte, alguns cogumelo, tipo, tipo, é, por exemplo, é, tipo, fungseque, ele consegue harmonizar bem também. Ele harmoniza bem com queijos mais duros, tá? Tipo, provolone, por exemplo, ele consegue ter uma boa harmonização, queijo golda, também ele harmoniza bem, isso é, aqui esses queijos, parmesão, por exemplo, esses queijos de textura mais dura, de sabor mais forte, tá? Ele consegue fazer um, um negócio bacana com eles, tá? Às vezes, dependendo da massa, você também consegue harmonizar ele bem, mesmo com molho a bolonheza, por exemplo, você consegue também harmonizar o malbec, tá? Isso aí, ele é um vinho, é, ele é um vinho muito polivalente. E aqui no Brasil, graças a essas características, principalmente, acidez equilibrada e taninos mais arredondados, ele é um vinho que está caindo muito no gosto do brasileiro, porque o brasileiro não gosta de vinho extremamente ácido, a gente não curte muito o vinho muito ácido, certo? A gente gosta do vinho, mas se ele estiver muito ácido, a gente meio dá uma torcida no nariz. E se o tanino dele não estiver redondo, se o tanino dele estiver ainda muito bruto, se ele estiver amarrando muito na boca, normalmente o brasileiro também não gosta, não. Ele não gosta daquela sensação que fica depois que toma o vinho, entendeu? Da boca mais amarrada, etc. A gente, o gosto brasileiro é, a gente tem um pouco desse, desse, desse tipo de paladar. Então, o malbec, ele é um vinho que ele tá, que ele caiu muito bem no gosto do brasileiro, ele caiu muito bem. E também porque ele é um vinho, gente, relativamente barato, tá? Então, os malbecs que você tem no mercado, eles não são vinhos caros, tá? Eles são vinhos, ó, que beleza, hein? Rui, ação. Eles são vinhos, é, é um pouco mais barato. Se você acha um bom malbec aí no mercado, aí por uns 50 reais, entendeu? 40, 45 reais, 50 reais, você começa a achar malbec bom no mercado. E acha mesmo, tá? Então, o malbec, ele tem essa, essa, essa característica bem, bem interessante, certo? Aqui no Brasil, ele tem uma característica bem, bem bacana, bem interessante, tá? Muito bem, muito bem, pessoal, legal. E aqui, ó, e aqui é o exemplo típico da harmonização que você tem com o malbec, tá? Isso é, você tem aqui, é, uma bela churrascada, certo? Com uma carne mal passadinha, pra ver que ela tá vermelhinha no meio, etc. E um bom vinho pra, pra acompanhar. Lembrando sempre que um vinho tinto, mais seco, você tem que tomar ele mais ou menos numa temperatura aí de uns 18, 20 graus, mais ou menos, tá? Esse aqui ali é um vinho refrescado, você não toma ele gelado, tá? O vinho tinto, normalmente, vinho, vinho gelado, você toma mais vinho branco, tá? Mas você também não toma ele em temperatura ambiente, você tem que tomar essa temperatura de uns 18, 20 graus, fica legal, ele fica num ponto, certo? Pra você poder degustar ele. Muito bem, legal. E, então, se você gostou aqui dessa live aqui no canal Over Mundo, já pode pegar, deixa o seu like aqui, certo? Aqui no canal Mundo Over Mundo, certo? Também, se você não é inscrito, se inscreva também.